Olha, ontem a Câmara dos Vereadores de Aracaju realizou uma solenidade de entrega do título de cidadã aracajuana à atual secretária de Estado da Fazenda, a Sara Araújo Andreosi. É o que você vai acompanhar agora na tela do Balanço Geral. O plenário da Câmara de Vereadores de Aracaju ficou repleto de familiares, amigos e autoridades que vieram acompanhar a cerimônia. Para mim, especificamente, é um momento de muito orgulho e inspiração. Sara é minha prima mais velha e ver ela traçando esse caminho é uma inspiração gigantesca. Uma maravilha, um passo maravilhoso que ela deu. Nós todos estamos muito felizes, a família toda é muito feliz com isso. Natural de Brasília, no Distrito Federal, Sara Tarsila Andreosi recebeu o título de cidadã aracajuana pelos serviços prestados à sociedade à frente da Secretaria de Estado da Fazenda. A propositura da honraria, aprovada por unanimidade pelos parlamentares, foi de autoria do vereador Fabiano Oliveira. É uma honra para a Câmara Municipal de Aracaju poder homenagear, conceder um título por unanimidade por todos os parlamentares, vereadores, vereadoras, que estamos, nesse momento, dando a outorga de um título de cidadania aracajuana a uma pessoa que tem um compromisso firmado com a nossa cidade, com o nosso estado. Sara Andreosi tem 39 anos, é graduada em Economia e Mestre em Gestão Pública pela Universidade de Brasília. A gestora é servidora de carreira da Secretaria do Tesouro Nacional, local onde trabalhou como assessora do secretário, gerente de projetos e coordenadora de relações com estados e municípios. A nova aracajuana possui mais de 15 anos de experiência com finanças públicas e também ocupou cargos de conselheira no Conselho Fiscal da Caixa Par e presidente do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. É um sentimento de honra. É uma felicidade estar aqui recebendo esse título de cidadã aracajuana. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter sido tão honrada assim, dessa forma. Eu estou muito feliz aqui nessa cidade. Meu filho nasceu aqui há três meses, então eu tenho um bebezinho aracajuano. Eu sou realizada profissional aqui nessa cidade, então é uma felicidade, um dia de festa. Um filho, um título aracajuano, gente, se Deus quiser eu nunca mais saio daqui. Sara Andreosa é a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária de Estado da Fazenda no Estado. A função que exerce desde janeiro do ano passado. Sua dedicação à pasta e seu compromisso com o Segip podem ser vistos no equilíbrio fiscal das contas. Desde a chegada da Sara, que é uma filha de nordestinos, baianos aqui do lado, desde a chegada dela aqui em Sergipe, em Aracaju em especial, ela tem ajudado muito o nosso governo e o nosso povo através do trabalho que é feito na Secretária da Fazenda. Os números falam por si só. Sergipe tem uma economia pujante, crescente, graças a Deus. E o papel que ela tem feito no desenvolvimento do Estado é mais do que justificado a homenagem de hoje. Oito horas e treze minutos agora. Parabéns à secretária Sara, secretária da Fazenda do Estado, que é a nova cidadã aracajuana.